Da canção romântica, Fogo e Paixão. Quando tão louca, me beija na boca, te amo no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é a luz, é a estrela e o ar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiu. Você é assim, e nunca meu não. Quando eu tô louca, te beijo na boca, te amo no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Nossa, foi um romântico isso. Você não viu, mas a Renata tá aqui cantando. Cantando. Ah, tá. E o Votágio vai ficando por aqui com essa lembrança do cantor Vando, um eterno romântico. É, por causa da cobertura da morte da cantora Whitney Houston, deixamos de... Tenha uma bela semana, até domingo que vem. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.